São do nosso país, nosso governo, Espírito Santo, olha É gente classe média, classe baixa, classe alta Só roubando, ó Olha o cara limpa Olha só Carrinho de compra, velho Tá vindo um carrinho de compra fazer feira Só que a feira dele não é comida não, ó É roubo Roubo Só mais roubo e roubo, olha a Dauta Olha, você não passa Placa virada Pode filmar, velho Não, é pra ele ver Olha só Vem aqui, vóba da Dauta Aqui veio, veio, Renan Olha só Olha Que que é isso É muito desacaso, papai Já acabou também Deve ficar na loja já Loja do chinês, coitado Do Alex Do Alex Do Alex Do Alex Do Alex Obrigado.